Vamos lá rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês aí 12 formações pra jogar em qualquer estilo de jogo, tá bom rapaziada? O vídeo da série vai voltar segunda-feira com tudo, embolando da maneira correta, tá joia rapaziada? Mano, é porque eu tô sem tempo pra caramba pra fazer os eventos, eu tenho que jogar os eventos ali Pra pegar preparador, pra pegar as mardinhas ali, pra poder fazer um conteúdo brabo pra vocês da série Eu como eu tô muito sem tempo, eu tô meio... eu tô jogando quando dá tempo ali, tá ligado? Mas eu tô jogando, tô zerando os eventos devagarinho, mas segunda-feira já vai tá tudo zerado Já vou conseguir meter marcha uma atrás da outra nos vídeos da série, tá bom rapaziada? E nós vamos voltar da maneira correta, show? Cara, eu vim trazer pra vocês aqui 12 formações pra você usar em qualquer estilo de jogo Todas essas 12, mano, você vai conseguir jogar em qualquer estilo, beleza mano? Bora lá, a primeira que eu quero mostrar aqui pra vocês, tá bom mano? Ela fica, vocês podem usar duas, tá? É, vocês podem usar essa daqui, ó Cadê essa aqui, ó? Pode usar essa daqui, que é a do jogo mesmo, qualquer estilo de jogo ela é muito boa, tá? Ou então, mano, você pode usar essa daqui, ó Você clica aqui, ó, em configuração do time base, tá ligado? Vocês vão vir aqui na África, seleção e vocês vão vir aqui, ó, Zâmbia Também é a mesma, tá, ó? É a mesma, só que essa é a mais recuada, ela é a mais defensiva Aí vai do seu estilo de jogo, tá ligado? As duas é muito boa, você pode escolher qualquer uma Outra também que é muito braba, velho, muito braba é essa daqui, ó 4, 2, 3, 1, tá rapaziada? Essa daqui, ó, 4, 3, 2, 1 Essa daqui também é muito perfeita, cara Eu te aconselho usar em qualquer estilo de jogo, ela é muito boa, tá? Muito boa mesmo Outra também que eu te aconselho muito, mano Vocês vão vir aqui, ó, configuração do time base Vocês vão vir aqui na Europa Ligo um Uber EAT e o time do PSG Também perfeita, pra qualquer estilo de jogo Uma formação sensacional A 4, 2, 2, 2, 2, tá bom, mano? Outra também, ela é a 4, 2, 2, 2 também, tá? Só que ela fica aqui, ó Beleza! A próxima aqui é essa daqui, ó Vocês vão vir aqui exatamente na Ásia, tá, mano? Espera aí, deixa eu olhar aqui Ásia, seleção, Irã, tá, mano? Uma formação muito braba também A gente aconselho usar em qualquer estilo de jogo, ó Ela é 4, 2, 2, em linha reta Com SA e um centroavante, tá bom, mano? Ela é muito boa, velho Muito boa mesmo Ela é perfeita Ela parece que é aquela do PSG Só que ela é com um atrás do outro ali, entendeu? Outra também que é muito boa, cara É essa daqui, ó É... Você pode usar duas dela, tá? Tem essa formação aqui, ó Que é a formação do jogo mesmo, tá? A 4, 3, 1, 2 do jogo Repara pra vocês verem o desenho tático Olha como é que é a do jogo, tá? Conselho muito E também, velho Tem essa daqui também, ó Você clica aqui, ó É... Na bandeirinha do time Formação Aí você vem aqui na Ásia Seleção É uma formação que eu uso muito, tá? Essa formação aqui, ó Muito perfeita, tá? É, ó Você vê que ela é... É recuada? Bem recuada A Braba também Tá bom? Ela é uma formação que dá pra usar em qualquer estilo de jogo Qualquer uma das duas, tá, mano? Aí você joga com as duas e vê qual é melhor Eu prefiro sempre as... As formações secretas Essas que eu tô mostrando pra vocês Outra também que é muito boa, mano É essa daqui, ó Vocês vêm aqui, ó Configuração do time base América do Sul Seleção Brasil Tá, rapaziada? Essa do Brasil também é muito boa Ó Ela é com MLD Com MLE Com dois volantes Com SA E concentravante, tá? Ela parece que é aquela formação anterior Que eu mostrei pra vocês também Ela é perfeita, tá? Outra também Que é muito boa, mano Que... Essa daqui dá pra você usar em qualquer estilo de jogo também, tá, mano? Muita gente não usa ela Vocês vêm em Europa Vocês vêm aqui E liga espanhola E vocês vêm aqui no time do Amadrid Rosas RB, tá? Muita gente usa ela mais no contra-ataque rápido Mas ela dá pra você usar em qualquer estilo de jogo, tá? E você pode usar ela também No... No normal aqui, ó Ela tem ela normal também, ó Só que ela é mais aberta, tá vendo? Pra vocês que gostam de Tocar, esperar Tocar, esperar Eu aconselho mais aberto Se você gosta de tocar de primeira Eu te aconselho A do Atlético de Madre aqui Que é mais fechada, tá bom, mano? Aí vocês vão conseguir fazer a braba aí Tranquilo? É... Fechada é mais pra quem gosta de jogar de primeira Tocar de primeira Entendeu? Pra quem é mais afobado Essas mais abertas Pra quem gosta de cadenciar mais o jogo Controlar mais o jogo Tocar, esperar Tocar, esperar Entendeu, mano? Pra vocês pegarem a visão molinha Outra também que tá muito boa, cara É essa daqui, ó Ela é do jogo também, tá? Essa formação aqui, ó 4-1 4-1 Também ela é perfeita, tá? Eu só não tô arrumando time, rapaziada Só pro vídeo não ficar muito longo Aqui essa formação Ela é muito inteligente, tá? Você consegue jogar com 2 MLG No meio campo aqui Ou 2 mate Também fica ao seu critério, tá vendo? Dá pra você botar 2 mate ou 2 MLG Aí fica ao seu critério Fica incrível também essa formação, entendeu? Uma formação bem versátil Você consegue jogar ela de duas formas diferentes Outra também que é muito top É essa daqui, ó 4-3-3, tá? Você vem aqui na 4-3-3 aqui na África Seleção E vocês vão vir aqui, ó Monte... África Seleção Egito, tá, rapaziada? Deixa eu achar do Egito aqui, ó Egito Essa do Egito aqui também Ela é muito boa, tá? É essa daqui Eu aconselho muito vocês jogarem, tá? Em qualquer estilo de jogo E também tem essa daqui, ó Vocês vão vir aqui em Ásia Meijin J2 e Montedio Essas duas aqui, ó É perfeita, tá? Te aconselho muito Vocês testarem essas duas formação Linha reta e com o volante recuado Aí você tem que testar e ver Qual das duas vai se sair melhor No seu estilo de jogo também Ela é braba Em qualquer estilo de jogo Essas duas é incrível Beleza? É... Vamos passar aqui agora pra próxima Vamos passar aqui agora Pra Ásia Egito, J2 Toshiji Toshiji, tá? Essa formação também Dá pra você jogar Em qualquer estilo de jogo Tá, rapaziada? Ela é muito boa, velho Muito boa Ela é com 2 SA ali Tá vendo? E um centroavante Ela cabe em qualquer estilo De jogo mesmo Muito boa, tá ligado? Eu tinha preconceito De jogar com ela No contra-ataque rápido Mas dá tranquilo Porque eu já joguei E dá pra jogar Muito tranquilo Entendeu, cara? Pode jogar em qualquer estilo Aí que tu vai amassar Outra também Que é muito boa Essa daqui, ó Você vem na Europa Seleção, tá? E vocês vão vir aqui Na República Tcheca, mano Aqui, ó República Tcheca Também é muito Muito perfeita, mano Olha que formação linda Ela parece que aquela outra lá Só que ela é com mate E 2 centroavante Aquela é com 2 SA E 1 centroavante Também muito boa E ela passa mais segurança Do que aquela outra ainda Porque os volantes É recuado Os 2 volantes É grudado aqui, ó No zagueiro Então ela é incrível Também Pra jogar em qualquer Estilo de jogo Entendeu, mano? Outra também Que tá sensacional Rapaziada Essa daqui, ó Tchica na bandeirinha Configuração do time base Você vai vir em Europa Vocês vai vir em Seleção E vocês vai vir no time Da Alemanha, mano Espanha Deixa eu achar a Alemanha Aqui, ó Aqui, ó Alemanha, tá, velho? Também tá incrível, mano Ela tá muito brava Ela também é com 2 volantes Recuado, tá, mano? E ela é com MLD 1 MLE E 1 mate E 1 centroavante Ela passa muita segurança No meio campo Uma formação Que pressiona muito Lá no ataque Tá jóia, rapaziada? Pô Espero de coração Que vocês tenham gostado Deixa nos comentários Qual é a formação Que vocês mais gostam De usar, tá, mano? A formação Que vocês mais jogam bem E que vocês mais se identificam Pelo meio Ou pelo lado Tá ligado? E a formação Que vocês mais gostam Eu, particularmente Gosto da 4-3-1-2 Que é aquela Joman que eu mostrei Pra vocês Beleza? Eu vou tá deixando Aqui pra vocês No final, mano Os últimos dicas aí Que eu trouxe pra vocês Incrível E eu tenho certeza Que vocês vão gostar E até o próximo vídeo, paizão E eu fui, mané Então, a partir de hoje Quem gostar do nosso trabalho assim Obrigado, continue Muito obrigado de coração Mas, gente Quem não gostar Se lasque Não, não é assim É, se lasque Se arrombe Se arrombe E eu vou te dar E eu vou te dar E eu vou te dar E eu vou te dar